Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, recita de hoje, vamos fazer hoje uma sobremesa simples, fácil, rápida e deliciosa. Não vai ao fogo, tá? É uma sobremesa muito simples de fazer e rapidinha, tá? O que eu vou usar? Uma sobremesa para Páscoa, tá? Ó, uma caixinha de leite, tá? Leite, uma de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, é uma sobremesa, gente, para Páscoa, muito fácil, assim, fica-se uma delícia. Não vai ao fogo, tá? Super econômica. Aqui eu tenho cinco colheres de sopa de achocolatado, tá? Cinco colheres de sopa. Aqui eu tenho, ó, doze gramas de gelatina que eu dissolvi como está na embalagem, tá? Doze gramas. Ó, raspa bem para sair toda a gelatina, tá? Vocês podem dissolver essa gelatina no micro-ondas ou no banho-maria, tá? É um pacotinho de doze gramas, tá bom? Vou bater isso aqui, ó, por uns quatro minutos. Bati por quatro minutos. Gente, aqui eu tenho, ó, biscoito recheado. Eu usei dois pacotinhos desse aqui, tá? Pode ser qualquer biscoito. Eu usei dois desse e separei cinco biscoitinhos para a gente decorar, tá? Eu separei cinco biscoitinhos, tá bom? Agora vamos colocar aqui, ó, tá? Deixa eu falar para vocês, ó, deixa eu pegar uma colher aqui que eu vou ter que usar. Ó, eu quebrei os biscoitinhos grosseiramente, tá? Os dois pacotinhos. Eu quebrei grosseiramente, quebrei ele e reservei cinco inteiros para decorar, tá? E agora a gente vai colocar esse creme por cima, ó. Tá vendo? Ó, coloca esse creme por cima. Ficou assim, tá vendo? Gente, geladeira por umas seis horas, tá? Ó, geladeira por umas seis horas. Para depois a gente cortar, tá? A gente tirar para vocês verem a delícia que fica, gente. É simples, é rápido e é, sim, uma delícia. Tá vendo, ó? Vou colocar na minha geladeira e vou deixar por seis horas. Aí depois eu mostro para vocês a delícia. Bom, gente, já gelou nossa sobremesa fácil. Olha, eu guardei essas bolachinhas para jogar por cima. Pode quebrar e jogar, mas eu nem vou jogar porque eu achei que ficou tão bonito assim, ó. Olha que ficou bonito, não ficou bonito? Então eu nem vou usar essa bolachinha para jogar por cima. Eu achei bonito assim. Olha como que fica, tá vendo, ó. Agora eu vou cortar para vocês verem a delícia, gente. Essa sobremesa. Ó. Que delícia. Super fácil de fazer, ó. Fica assim, gente, uma delícia. Pensa numa delícia. Essa sobremesa fácil de fazer e econômica, né? Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. A nossa sobremesa sem fogo, sem forno, simples, fácil, rápida e deliciosa. Se você gostou, não se esqueça, compartilhe o vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Se não for inscrito, tá? E olha a delícia. Geladinha, com esse calor, olha que delícia. E foi a nossa receita de hoje. A nossa sobremesa fácil, sem forno e sem fogo. Deliciosa. Muito obrigado. Não se esqueça de comentar e deixar joinha. Muito obrigado. Obrigado.